Música Hora de falar de Eudora, hora de falar de beleza Claro, com a Ana que trouxe novidades pra nós A Eudora tá cheia de novidades? Esse 5, 12 Mas que coisa, não é? Eu já tô vendo isso aqui, tô apaixonada por essas esferas O que é isso? O verão não chegando Eudora lançou pra pele Dois produtos novos Neoliporredutor Isso é pra celulite Gente, quem não tem celulite É muito difícil Muito encontrar Umas mais, outras menos Ou homens também Mas todo mundo tem Então o que que a Eudora fez? Lançou essa linha Neoliporredutor Isso aqui é um esfoliante Que tu pode usar Qual é a indicação de uso? Esfoliar nas áreas Onde tem, sabe aquele aspecto de laranja? Ou mesmo que não esteja com esse aspecto Mas enfim Tem celulite, tem uma gordurinha Esfolia a pele No banho Duas vezes por semana Se achar que ficou muito Duas vezes por semana Ele fica meio sequinho Pele fininha Uma vez por semana Isso durante o banho Tá? Tá Esfoliou Aí vem pra esse gel Daí depois do banho Depois do banho Se secou e tudo Nas áreas onde tu fez a esfoliação Né? Onde tem as marquinhas e tal A gente vem com esse gelzinho E aplica Bota um pouquinho só Porque ele rende orgulhos Ele dá um efeito geladinho E sempre num movimento De baixo pra cima A favor do retorno venoso A gente costuma dizer, né? O sangue arterial Mas assim, ele desce Ela sabe o que ela tá dizendo Porque ela não temer Retorno venoso quer dizer Pra variz O que é bom? Não é bom a gente levantar as pernas Pra facilitar que o sangue circule É o mesmo processo A ideia é a mesma Nas áreas onde a gente tem celulite A gente não tem aquela Micro circulação Vamos dizer assim Falta A ideia é estimular Faz um estímulo da circulação E reduzir Esse aspecto Reduzir a celulite E fazer desaparecer O aspecto casca de laranja Que isso é outra coisa E aí pra ajudar a gente Vem isso aqui Este creme usar De manhã e de noite Se for bem disciplinada Isso aqui quantas vezes? Todos os dias? Usa sempre Esse aqui o creme O gel todos os dias A esfoliação Uma vez por semana Ou duas Depende de cada um O creme sim O ideal é de manhã e de noite Mas fazendo Uma vez por dia Olha gente Já tá show E é um gelzinho Tu viu como é que é? É um gelzinho Tu abre Já sai Gente Vem de horrores Aí depois vem com isso aqui Isso aí sempre depois de passar o creme Sempre depois de passar o creme E de preferência Acho que de noite Onde a gente tem que dormir Vem aqui Em movimentos circulares Eu tô pegando aqui Que é uma região Que sempre tem É que sempre tem Movimentos circulares Ascendentes Ou seja Que vai facilitar Esse retorno venoso Cuidado pra não fazer muito forte Porque mesmo tu fazendo suavemente Se ficar vermelho É normal gente Tá? Completamente normal A ideia é essa mesmo Pra absorver melhor Tá Me diz uma coisa Quanto tempo Existe um tempo pra tu passar? Hum Olha Eu acho que o tempo que tu percebe Que foi Tu fez Tu massageou Todas as áreas Tu queria uns Dois A cinco minutos Tá? Tá Ótimo Ótimo Bom, isso eu perguntei Porque isso aí A gente tem tempo de fazer É Ainda mais à noite A noite é o ideal Eu tenho uma cliente Que comprou E ela é super disciplinada Com tudo Ela tá fazendo De manhã e de noite Me ligou Olha, já notei a diferença Mas gente Não existe milagre Claro A diferença a gente vai perceber Mesmo De três a quatro semanas Tu já Ai Tu vai Claro que no esfoliar Essa área Usar A gente nota A quinta mesmo Tá E isso aqui Ele pode ser usado Nessa região Qualquer região Qualquer região do corpo Tudo Porque tem mulheres Que tem celulite No braço Mas tem aqui É muito frequente Aqui Então pode ser Qualquer região do corpo Qualquer região do corpo Menos Rosto Bom Recapitulando Gente Esfoliar primeiro Duas vezes por semana Ou uma Aí depende Da pele de cada um Claro E depois O gel Redutor Todos os dias Duas vezes por dia De preferência Se não Uma vez à noite Já funciona Já ajuda Agora Esse aparelhinho aqui Ele é fundamental Para que o produto De fato Entregue o que promete Mas é ótimo para tudo Ai nos costas Uma massagem Olha a gente Tem um valor Que tal gente Esse produtinho Na sua casa Uma super dica De beleza Não é Que a Ana Nos deu hoje Eu estou adorando E o bom É que a Ana Vai Explica Nos ensina A usar Nos ensina A tirar o melhor Proveito Do produto Não é Ana Usar todo o potencial Do produto Exatamente Porque é isso Que é importante Porque a gente Usando da maneira Certa Daí Da resultado Sim Ligue já Para esse telefone Que está no GC Marque seu horário Ou peça Porque a Ana Manda entregar Também Não é Ana E semana que vem Ó Eudora de novo Aqui conosco Mas ela pode Estar com você Durante a semana Tanto